Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo sobre mitos e verdades da constipação mais conhecida como prisão de ventre. E para implacar este assunto de hoje, nós convidamos a nutricionista doutora Suyene, desculpa, Suyene Camila. Camila, doutora, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. É um nome muito diferente, viu? Diferente. Pode chamar a Cristina, que fica mais fácil. Fica mais fácil. Agora, doutora, a gente estava falando aqui com a doutora Gabriela a respeito da constipação e do costume que a gente tem aqui, da tradição de comer a farinha e outros elementos aqui que só existem na região amazônica, né? Como a pupunha, o tucumã, a macaxeira e comida em excesso, eles contribuem muito para essa constipação, né? O que a gente pode falar dessa cultura que a gente tem aqui na alimentação do amazonense? É difícil? É muito difícil. A alimentação do amazonense, ela é muito monótoma, como a gente costuma dizer, muito precária, né? Nesse sentido, nutricionalmente falando, né? Dos nutrientes. Então, a gente tenta, quando a população nos procura, o nosso maior desafio é exatamente a orientação para essa população mais, assim, bem regional mesmo, aquela que não fica sem o seu peixinho ou com a sua farinha, né? É muito complicado trabalhar essa questão da variabilidade por conta também do fator econômico. É, porque a gente estava, inclusive, comentando aqui com a doutora Gabriela que a gente não tem esse costume, o ato de comer muitas verduras e frutas, até porque o preço é um pouco salgado aqui, né? A gente estava falando a respeito do brócolis, da couve-flor, porque a gente encontra, encontra, com dificuldade e com preço muito elevado. É, você tocou nessa questão. A questão cultural, ela vai muito de encontro com a questão da orientação, né? Da conscientização, porque aqui nós temos alimentos naturais e regionais que fazem um efeito benéfico, como você mesmo colocou. O tucumã, a pupunha, as raízes, mandioca, né? O nosso jirimum, né? São ricos em fibra. Mas a população nem sempre faz opção, desvaloriza esses produtos que são tão procurados aí pra fora. E dão preferência pros produtos que vêm de fora, né? Então a gente, assim, nós estamos levantando essa bandeira de regionalizar a nossa alimentação. E uma das causas da constipação, como a doutora Gabriela falou, é a respeito da ingestão de água e de fibras inadequadas, né? Por que a gente deve ter um olhar diferenciado pra esse tópico, doutora? Exatamente como a doutora bem colocou, a gente mora numa região muito quente, a gente desidrata muito facilmente, né, doutora? E a falta também da informação, né? Tudo é uma questão de informação. A água, geralmente na mídia, em todas as literaturas, a gente encontra sempre, você deve tomar dois litros de água por dia. Vou aqui dar um toque. Na realidade, não é dois litros de água por dia pra todos, né? A questão da ingesta de água, ela depende do seu peso. Então tem uma continha rápida que a população pode fazer, o seu peso atual vezes 32 ou 33, ou 35. Usando essa variação entre 32, o número 32, 33 ou 35. Deixa eu fazer aqui o meu peso, por exemplo. Então você pode fazer sua continha que você vai ter rapidamente a quantidade de água que você deve ingerir no dia. O peso? O peso vezes esse número. 32. 32 ou 35. Então vamos lá, eu coloquei 33. Não tá falando de 2,04? Então, dois litros e quatrocentos por dia. Essa é a sua ingesta, é a necessidade fisiológica de você, do seu corpo. Até porque... Não é padronizado. A gente tem que falar também que essa quantidade vai variar de acordo com a faixa etária que a pessoa está, inclusive. Se for criança, não vai ingerir 12 litros de água. Com certeza. Adulto e o idoso também, que a gente falou que é uma classe que apresenta muita constipação. Por isso que você faz essa conta pelo peso. São parâmetros, né, já pré-existentes que vai dar o nível correto de água que você precisa tomar. Bom, doutora, antes de a gente falar da alimentação, dessa dieta, como tem que ser, eu vou pedir para a nossa produção que a gente separou alguns tópicos, alguns critérios para você, se é, para saber se é ou não, sofre de constipação, sofre de prisão de ventre. A nossa tela interativa número 9, aí a gente vai discutir aqui no programa. Critério 1, doutora Gabriela, esforço para conseguir defecar, esse a gente já até falou que é bastante característico, né, não tem como fugir. Exatamente, não tem como, né, você não consegue, na verdade, expulsar essas fésios. Na grande maioria, é por algum problema no próprio orifício anal. E o mais comum de você encontrar no exame físico do paciente são as fissuras. Ou então as hemorroidas, que são veias que existem na saída do peto, e essas veias, elas vão levar a uma dor na hora de evacuar e o paciente fica prendendo, né. Outra característica é aquelas fezes, né, em bolinhas ou endurecidas, vão caindo aos poucos. Isso, as fezes em bolinhas, elas são chamadas também de síbalos, né. Esses síbalos são fezes que não têm uma consistência, né, mais comprida, são bolinhas, né, que a gente chama de cocô de cabrito, né. E essas bolinhas, na verdade, significam nada mais, nada menos do que a falta de ingesta de fibra, né. A alimentação inadequada leva à formação desse tipo de bolo fecal, que é totalmente inadequado. E a coloração, como é que tem que ser a coloração das fezes? É super importante, porque as fezes, normalmente, elas têm uma coloração amarronzada, né, amarronzada ou para o claro ou para o escuro. Quando elas ficam mais amolecidas, elas costumam clarear um pouco mais. Um atento que a população deve ter, uma atenção especial, é sempre que for ao banheiro observar essas fezes da coloração e, principalmente, se essas fezes apresentam sangue. Uma coloração ennegrecida, que a gente costuma perguntar, é igual açaí, é tipo um açaí ou uma borra de café, é também um sinal de alerta, porque isso significa sangramento. Então, é super importante, porque já é um sinal de alerta, constipação, associada com qualquer tipo de sinal de sangramento, é um alerta importantíssimo, de outras doenças graves. O nosso próximo tópico fala sobre sensação de evacuação incompleta, sensação de obstrução ou bloqueio na passagem das fezes, necessidade de manobrar manualmente ou digital para facilitar a evacuação. Esses três tópicos, na verdade, eles se completam e tem a ver com aquela questão da musculatura do assoalho pélvico, como nós já falamos, né. Uma fragilidade desse assoalho pélvico, mulheres multíparas que tiveram vários partos normais, pacientes mais idosos que têm uma fragilidade, eles vão ter essa sensação. Isso daí é um distúrbio de saída que leva também à constipação, né. O nosso último tópico fala sobre menos três evacuações por semana, né. Isso, exatamente. Vale frisar, esse é o conceito, né, básico de constipação. Ah, porque eu não consigo ir ao banheiro todos os dias. Isso é normal, dias alternados, até três evacuações por semana é considerado normal. Acima disso, mais do que três, demorar mais do que fazer menos do que três vezes na semana é considerado patológico. Uma coisa importantíssima de frisar, a constipação, ela é um dos fatores de risco maiores, né, além da história hereditária, para o câncer de intestino. Porque as fezes, elas nada mais são do que os resíduos, né, e substâncias tóxicas que nós devemos eliminar. Isso deve ser feito ou diariamente, ou em dias alternados, ou pelo menos três vezes na semana. Então, o paciente que está ficando cinco, sete, dez dias sem ir ao banheiro, é um paciente que no futuro tem risco grande de ter câncer de cópia. Inclusive, saiu recentemente nas mídias que uma adolescente de 16 anos chegou a óbito devido a passar mais de oito semanas sem evacuar. Claro, com certeza. A gente tem um problema chamado fecaloma. São fezes endurecidas na região final do aparelho digestivo e elas ficam muito pétridas. E muitas vezes tem que se alterar o paciente para retirar essas fezes. Isso daí é um impacto muito grave e pode levar a morte assim. Bom, doutoras, antes de a gente falar do próximo critério, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, Nazaré, lá de Petrópolis. E ela diz assim, Meu filho sofre de constipação intestinal desde os quatro meses de idade e a única coisa que os profissionais fazem é passar dieta. E ela relata que não adiantou de nada até agora. Que tipo de exames devo fazer para saber se meu filho, que agora tem três anos, tem algo grave? Já cansei de tantas lavagens e supositórias. O que a gente pode falar, doutora? Bom, na infância, os bebezinhos, é importantíssimo a gente frisar isso, que as mães referem que a criança tem cólica, que a criança demora para ir ao banheiro. Infelizmente, hoje o aleitamento materno, mesmo com as campanhas que a gente tem visto aí na mídia, como o governo tem feito, muitas mães iniciam muito precocemente o uso do leite de vaca, do leite industrializado, e isso o bebê não tem como digerir. Isso leva a uma constipação, leva a diarreia, leva a distúrbios intestinais. Numa criança que desde os quatro anos de idade, quatro meses, desculpa, já tem essa constipação, hoje tem três anos, a primeira coisa que deve se descartar, como eu falei inicialmente, é a questão alimentar, se a criança está ingerindo quantidade suficiente de líquido e de fibra. Descartando-se essa parte, claro, tem que procurar um especialista, tem que procurar um oficinista, fazer todo um aparato dessa questão alimentar. Descartando-se isso, aí deve-se investigar, porque há doenças genéticas, a principal delas é a doença de Riesprung, é o megacólono congênito, que a gente chama, que é uma alteração na movimentação desse intestino, e com certeza há exames que podem ser feitos para diagnosticar, já nessa idade. A doutora Sirene estava aqui concordando a respeito disso. Pela sua experiência, doutora, isso acontece com bastante frequência, as mães acabam mudando o cardápio do bebê e isso interfere nessa questão da evacuação? Muito, interfere muito, né? A prática clínica nos mostra isso, que muito cedo essas crianças são introduzidas na alimentação, na sua rotina alimentar, produtos, alimentos processados e refinados, e aí é um desastre, né? Pode ter certeza que futuramente, e já muito precocemente, como é o caso dessa telespectadora, já começam os distúrbios gastrointestinais. Na realidade, as crianças, elas são, elas têm como modelos pais. Não adianta você querer que a criança coma brócolis, coma tomate, beterraba, jaboticaba ou pupunha, o que seja, se você não come, se você não mostra. E segundo os pediatras e toda a classe médica, você deve oferecer um alimento novo para a criança mais de 10 vezes. Não é na primeira, na segunda e terceira vez que ela vai aceitar bem o alimento novo. E deve incentivar a introdução e a ingesta de frutas e legumes, porque a maioria das nossas crianças não suporta nem ouvir falar nos nomes. Quando você apresenta, não conhece, não reconhece o alimento. Não sabe o que é a fruta mais conhecida, laranja, banana e maçã. Se você apresenta no consultório fotos ou mesmo a fruta em si, não sabe. Às vezes até mamão, criança não come mamão, não gosta de melancia, não gosta de melão. Então é complicado. Abacaxi, as tangerinas. Exatamente. Então temos muitos alimentos regionais que a cultura faz com que essa criança não seja apresentada a esse tipo de alimento. E sem contar com a vida cotidiana, essa correria, é muito mais fácil você pegar um alimento processado, colocar na boquinha da criança, um biscoito com gordura trans, um biscoito recheado, um suco em caixinha, um achocolatado em caixinha. Tudo isso pode ser substituído por um alimento mais saudável, desde que a mãe tenha consciência de que quer um filho saudável. Porque se ela não quer, então realmente a gente não tem como interferir. Bom, doutoras, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas tem muita coisa pra gente falar. Eu acho que a gente vai passar o programa inteiro falando a respeito dessa alimentação. Inclusive o recado para a minha avó que está assistindo nesse momento, viu, vó? Especialmente essa pauta foi produzida pra você tomar um pouquinho mais de cuidado aí com a sua saúde. Então você de casa que tem alguma dúvida, vive aqui na região amazônica, come muita farinha, esses alimentos que também são muito industrializados, a gente tem muitas atividades, a gente acaba deixando de lado a nossa alimentação, até mesmo a ingesta de água. Então se você tem alguma pergunta, algum questionamento, envie para a nossa produção. Anota aí, 92 Código de Manaus, 981 1145 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta, até lá.